Sinto saudade do que eu nunca tive Com você, luto por a gente, mas você desiste Finge não acontecer E quem sou eu? No meio das suas distrações, suas mil propostas Nem sou mais eu Tentando te atender e descobrir suas respostas Tô chegando mais perto de mim Chicolate com um chá de alecrim Procura motivo, briga comigo, sente que eu não tô afim Vai tentar compensar a ternura O tempo que eu não fui suar Pergunta baixinho qual o caminho pra me resgatar A gente nunca mais viu o pôr do sol Com o pé na areia, deitado na esteira, sem hora pra acabar A gente nunca sabe o que é melhor pra nós Um clima de frio, um clima e um vinho até o sol Ah, a gente nunca mais viu o pôr do sol Com o pé na areia, deitado na esteira, sem hora pra acabar A gente nunca sabe o que é melhor pra nós E quem sou eu? No meio das suas distrações, suas mil propostas Nem sou mais eu Tentando te atender e descobrir suas respostas Tô chegando mais perto de mim Chicolate com um chá de alecrim Procura motivo, briga comigo, sente que eu não tô afim Vai tentar compensar a ternura O tempo que eu não fui suar Pergunta baixinho qual o caminho pra me resgatar Ah, a gente nunca mais viu o pôr do sol Com o pé na areia, deitado na esteira, sem hora pra acabar A gente nunca sabe o que é melhor pra nós Um clima de frio, um filme e um vinho até o sol Ah, a gente nunca mais viu o pôr do sol Com o pé na areia, deitado na esteira, sem hora pra acabar A gente nunca sabe o que é melhor pra nós Vai chegando mais perto de mim Chicolate com um chá de alecrim